Então é a p*** da ambição, é a única coisa que fez o mundo ser ruim ou bom do jeito que ele é, mas as novidades, enfim, é a p*** da ambição. E aí, o que acontece? Uma sacada paga. Uma sacada paga. O cara que fatura 70 milhões, é isso que é, o cara fatura 70 milhões. Se ele ajustar 0,0, é 100 mil reais no dia. É, total. Entendeu? É, só que o que acontece? O cara, ele não. Não, ele não. Entende? Por isso que no mercado é muito novo de juntar, né? Junta gente boa pra fazer. Agora, a primeira coisa é, dá pra fazer. Tiago, como é que eu faço? Como é que eu saio desse primeiro quadrante seu aí? Primeiro quadrante, cara, vai procurar alguém que tá no lugar onde você gostaria de estar, que ganha o que você gostaria de ganhar, que é reconhecido da maneira que você gostaria de ser reconhecido, que tem aquilo que você gostaria de ter. Pega uma pessoa, quem tem essa aqui? Começa a olhar pra aquele negócio, porque tem um padrão. O maluco falava lá que o sucesso deixa rastro e o fracasso também. Então, assim, tem um padrão. Não é igual o livro Bilionários lá do Jair, o meu fala bastante disso, que não tem padrãozão certo, mas tem alguns pontos que são muito comuns. Tem uns que acordam mais tarde, mais cedo, então não tem. Alguns atributos comuns, né? Tem, comum, comum. Um deles é estar buscando a todo momento alguma coisa. Cara, a gente tem um acesso a umas pessoas bem bacanas, e que tem acesso a gigantes bilionários. Não vou citar nome por quê, mas bilionários, donos de corporações mundiais. Esses caras, famosíssimos, se a gente falar dos nomes, todo mundo saberia. Esses caras, velho, a todo momento estão fazendo reunião com o molecada de 19 anos, de 20 anos. O cara joga... O moleque é campeão de videogame. E o cara vende cerveja. O cara vende cerveja falando com o moleque de videogame de 17 anos, cara. Agora, porra, ele tem 70 bilhões de dólares de fortuna própria, pessoal. E aí ele vai lá e fala que 19. E aí, só que, cara, aí vai pra outro patamar. E eu, Zé Mané, me acho grandão. É a porra da ambição. Eu me acho grandãozão. O cara não quer abrir mão. Cara, hoje, um cara, um parceiro lá meu... Falei, velho, vai lá no Seus Clube. Porque todo mundo é teu cliente. O cara tem uma plataforma. Todo mundo que tá lá precisa do que ele vai lá. É a terceira vez que eu falo lá pra ele, pra ele ir, cara. Aí, velho, o que acontece? O cara usa a razão pra explicar a emoção. Meu cachorro tá com caspa. Eu tenho, sabe? O cara começa... Vá, minha avó no jiu-jitsu. Exatamente, cara. Exatamente. Minha avó nasce amanhã, cara. Eu sei. Sabe? O cara começa a inventar. Velho, ele... Aí ele pega... E não vai... Aí, do nada... Do nada aparece um concorrente. Porque do nada. O moleque de 16 anos monta uma parada na cozinha. É de uma hora pra outra. E é do nada pra ele. Porque esse maluco já tá. Se ele tivesse antenado, vai ele fazendo. Então, velho, é a porra da missão. É a porra. O cara não quer abrir mão de um sábado. De um sábado. Porque ele vai ficar se fazendo nada. Vai lá limpar a chácara pra receber o cunhado. Exato. Que nem ele apresenta. Ele aproveita a chácara. Vai levar a mulher no shopping e vai ficar sentado. Igual um beta filho da mãe lá esperando a mulher... O cara de bosta lá. Igual a gente fica. Igual eu fico. Igual nós ficamos lá. Igual nós ficamos. E o outro é você, irmão. Eu olho pra você falando, cara. Eu não tô fazendo firula, não. É o lance real. Não tô dizendo que os outros não são. Mas o lance do TDAH aqui. Você, o teu speech me parece um lugar onde eu tô sempre olhando. Cara, vamos deixar de ser um pouco metidão pra ficar olhando pro nosso próprio umbigo o tempo inteiro. E vamos abrir a cabeça pro que tá rolando o lateral thinking, cara. Tá rolando um negócio que a gente não tá percebendo, irmão. Muito. E para de ser um bobão que se acha grande demais, cara. Começa a abrir a merda da cabeça e fala assim, cara, tá rolando um outro negócio que eu tenho que aprender com alguém. É com moleque de 20 anos? Vamos lá aprender. E não tem nenhum problema com isso? Não tem nenhum problema com isso. Acho legal também o Gabriel que a gente trouxe aqui, porque ele é um moleque de 20 anos. Total, moleque de 20 anos. E assim, hoje em dia já tá nos 28, quase 30 anos, mas quando ele começou a empreender ali... Cara, um cara que se jogou pro Vale do Silício, ele queria ir com os peixes maiores, entender. Então ele se inscreveu em aceleradora sem ter nada. Fingia, mentia os negócios e tal. Então ele chegou aqui... É tanta ambição que o maluco... Mano, ele chegou aqui... Queria... O cara chegou lá e chegou na plug and play. Quando ele viu, ele tava lá só com os peixes grandes. Vendeu a startup dele... Foi o dinheiro no bolso. Exato. Chegou aqui com cabelo prata. Cabelo prata, irmão. E com a garrafa de vinho, falou assim... Eu assisti os podcasts todos e nunca vi vocês bebendo. E ouço você falar que você gosta de vinho. Toma aqui, vamos abrir esse negócio aí. É, cabeça de moleque. Velho, cabeça, velho. Muito bom. Eu tenho uma pergunta pra ele que eu acho que... A da Paty, eu acho que ele não respondeu a primeira ainda. E aí, 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 até você parar aqui. O desconto do preço. Cara, duas coisas, Paty. Negócio de desconto, de novo. Impossível é uma palavra muito forte, mas é muito difícil você vender. De novo, eu vejo, por exemplo, lá no nosso. Então, assim, a gente vem aumentando. Como eu tenho vendo hora no treinamento, não sei usar mais... No treinamento meu, eu vendo hora. Então, vai acabando, vai ficando mais caro. E aí, a gente vai aumentando a autoridade, normal, vai aumentando o preço. Teve cara que contratou o ano passado por X. Um ano depois, ele custa 2X. Esse cara, ele volta. Foi o maior NPS. A gente faz NPS de tudo. Foi o maior NPS do cara, da história. Nossa, a palestra foi arrebentada. Foi a melhor. O cara vai lá e não paga, tendo dinheiro. Aí, só que a gente tem alguns... A gente tem lá uma filosofia que, se é por dinheiro, o cara volta depois. Porque a gente não para de aumentar a autoridade. Não para de dar conteúdo bom para cá. Não para, não para. Uma hora ele vai levar. Não para. Ele não para. Ele vai lá e volta. Então, assim, esse cara, por exemplo, fica difícil. Então, o que acontece com relação... Bom, Thiago, eu vendo um produto que é baseado no dólar. O dólar aumentou. Eu tenho duas opções. Ou só a margem comporta e você segura para ir dando uma quebrada nos outros. Então, você não vai perder share, não vai perder cliente. Beleza. É uma opção. A outra é fazer repasse. Aí, muita gente faz essa mesma pergunta. Thiago, aumentou o preço e eu tenho que passar para os meus clientes. O cara é vendedor. Aumentou a empresa. Como eu faço a mesma pergunta? Eu falo, velho. Você vai pegar o telefone e vai ligar para ele e falar. Olha, nós tínhamos um aumento de 20% e não tem como. A política da empresa é repassar os 20%. Acabou. Ah, mas eu vou perder. Você vai? Você vai perder cliente? Vai? E, às vezes, é bom. Às vezes, é bom. As pessoas têm medo de demitir cliente. É, tem uma questão de posição aí importante, né, Gegão? Assuma a posição. Sacou? E, às vezes, o cara não é nem aumentou porque é o dólar. É porque a empresa agora fala, cara, agora eu não quero mais lidar. Assume a posição. Porque, cara, está tudo certo. É uma merda você vender coisa barata demais. É, uma bosta. É horrível. Uma bosta. É horrível. É refém do próprio preço de você. É claro, você se coloca num lugar de merda. Porque você é só mais uma. É muito ruim, velho. É muito ruim. E você já percebeu que quando você vende o mais barato do combo, todo mundo na cadeia se ferra? É. Todo mundo se ferra. O cara que produz, ele tem que produzir muito e a margem é pequena. Se ferrou. O cara que está distribuindo, o representante comercial, a empresa distribuidora, a margem é pequena. Então, ele vai lá e tem que revender o negócio muito. Você é uma dinâmica do mercado. Quem compra, compra um negócio ruim. Porque não dá para você ter o melhor produto pelo melhor preço. Todo mundo se ferra. Agora, você vender valor, produto mais caro, é outro jogo. E o primeiro deles é o que você acabou de falar, que é o posicionamento. Posicionamento. Porque você se posicionar com preço maior, acontece esse desafio aqui. Total. Porque assim, o pior de vender valor é o sangue frio de quem vende. E quando é serviço? Com serviço é pior. Porque serviço tem essa margem, não dá para te tangibilizar. O cara sabe, às vezes, quanto tênis bom. Então, ele sabe que não dá para... Ou faz metade. Agora, serviço, o cara não sabe. Ele está cobrando mil. Ah, será que ele... Quanto custa o serviço e tal? Então, quando você vai para serviço e começa a cobrar mais caro, o sangue frio, o cara aqui tem que ser uma barra de gelo. Porque o cara fala assim, o produto, o serviço lá, o cara não tem... é hora. Pega a palestra mesmo. É, vou mandar lá. 50 mil. Você está de palestra, é isso aí. 50 mil reais. Tem cara fazendo por 15, por 10. Aí o cara... Aí você pega assim, hoje é quinta. Aí o cliente fala assim, isso acontece para caramba. Quinta-feira. Aí o cara fala, quanto? 50 não tem. Mas eu tenho 25. Bom, 25 pau não é pouco dinheiro. Não. 25 pau dá para comprar um bom vinho. Orra. É o canal com os bons vinhos. Então, 25 pau, aí é quinta de manhã. O evento é sexta de manhã. Onde? Aqui, na mesma cidade, São Paulo. Qual palestra? Ah, uma palestra para esse segmento. Dei a semana passada. Não precisa dominar. O cara manda o briefing. O cara manda o briefing exatamente o mesmo problema. O PowerPoint está feito. Está montado. Está montado. É só ir lá e falar uma hora. Só ir lá e brilhar. 25 pau. Não. Você não pode fazer isso com você mesmo. Cara. Essa é uma lição normal, hein? 32 mil. Pegou, né, Paty? 32 mil reais. Pô, 32 mil reais. Cara, 32 mil e eu pago o teu combustível. Ainda. De Campinas para São Paulo. Aham. Não. Porra, mas 32 mil você está lá parado. Escassez. É um dos maiores gatilhos para se aumentar valor. E aí tem outro ensinamento do Damásio Genial que eu já fazia isso. E aí quando eu participei da mentoria. Ah, foi com ele? Também. Com ele. O outro foi com o Vinagre que é genial. José Vinagre. Caralho. Maluco. Todo gênero é maluco, né? Mas é genial. Vinagre, você é gênero. Já te falei. E o Damásio também sou fã dos dois. O Damásio falou. Quanto mais você cobra, menos objeção você tem. É. O cara não questiona. Quando você chega com um tiquete alto pra caralho, o cara não te questiona. Ele não barganha. Mas aí tem uma coisa que tem um ensinamento aqui antes. Claro que a cobrança vem da mesma proporção. É claro. Então é assim. O ensinamento é... O cara paga você pelo posicionamento que você tem. Isso. Se você vai levar 50 pau pro cara na palestra e vai assim, então... É que esse tema é... Vê o que vocês querem fazer, o que vocês falarem, aí eu faço. Cara, se você chegar lá como sendo especialista, peito pra fora, eu vou fazer, eu já domino o assunto e o objetivo que você quer, eu vou te entregar, o cara vai pagar os 50 e ele não vai nem pedir desconto de 10%. Não pede. Não pede, mano. Não pede. Simples assim, não pede. E aí tem... Então, porque quanto mais você cobra, também tem um outro... Inclusive tem um vídeo que é bem famoso no meu YouTube lá, que é... Quem tem 10 tem 12. Quem tem 10 tem 12. O que é que tem 10 tem 12? O cara que... A palestra custa mil. O cara vai te pagar mil? Cara, 800, duzentão, faz muita diferença pra ele. Agora, 50 mil, o cara pede 45, é óbvio que ele quer tirar 5 mil o seu. Ele pagaria 50, tranquilo. Ele não vai perder. Só que isso, o vendedor tem que estar numa tranquilidade de entender isso. De falar, cara, ele só quer tirar dinheiro de mim. Tiago, mas eu não posso usar um gatilho de que o presidente brasileiro gosta de tomar vantagem? Pode ser. Pode ser. Pode colocar 52, se faz por 50. Só pra ele... Mas não é o 5. Não é o 5 mil, porque... Agora, 5 mil pra quem tem 10 é muito. Agora, 5 mil pra quem tem 50, não tem. Eu tô nesse jogo. Faz sentido ou não? Total. Eu tô nesse jogo. É hoje. Aprenda em uma hora como triplicar suas vendas em 30 dias, usando as técnicas da prospecção ao fechamento do maior treinador de vendas do país. Link na descrição e no primeiro comentário fixado.